Alhas em Moraldinha do dia, a Deus vim comendo-lhe à Virgem Maria E à Santa Bela Cruz, que me guarde de cão danado, que me guarde de cão danado e por danado E homem vivo e vivo, e homem morto, mal e morto, mal e morto Águas correntes, fogos ardentes, fogos ardentes Nosso Senhor Deus, Nosso Senhor Deus, Que me guarde de cão danado, que me guarde de cão danado